Olá, bom dia. Hoje vim lançarmos um desafio. 5 minutos por dia com 3 ou 4 movimentos depilados por forma a ativarmos o nosso corpo e estarmos preparados para enfrentar um grande dia de trabalho. Vamos lá? Então, de barriga para cima, fortes, bem coladas ao colchão e vamos começar por inspirar e expirar. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Senta as costelas a abrir e expira. Quando expira, empurramos o colchão com as costas. Agora, braços ao longo do tronco. Vamos subir as pernas em multa graus. Tirar a cabeça do colchão. Olhar em direção ao umbigo. Agora, esticamos as pernas. Formamos um V e vamos chapinar e contar até 100. Ok. Vamos puxar as pernas. Puxa uma, deixa que ir a outra. Troca. Agora, vamos agarrar com a perna esticada e vamos fazer uma tesoura. Voltamos as pernas a 90 graus. Vamos agarrar no tronozelo. Esta perna vai deixar aqui. A outra segura o joelho. vamos agarrar no tronozelo. Vamos agarrar no tronozelo. E agora vamos afastar os braços e as pernas a juntar. Afastem-se. 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 Vamos deixar cair o pescoço, as pernas. Mãos atrás. E vamos subir a rola. Só insista à frente. E desce. Oito vezes por fim. Vamos colocar na ponta do colchão. Abraçar as nossas pernas. Desce. Desce o joelho e o queijo em contrapeito. Veja aqui. Só. Colar com uma bola. Espero que tenham gostado destes minutos para ativar o nosso corpo. Bom dia de trabalho. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.